E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é o tutorial completo do F2L intuitivo. Vamos lá! Começando por o que é o F2L intuitivo. Primeiro eu vou explicar o que é F2L em geral e depois eu explico porque ele tem esse nome intuitivo. No F2L você tem que de alguma forma juntar o canto e o meio correspondente dessa forma aqui e depois colocar eles no lugar certo, no lugar que eles vão. Ao invés do que você fazia lá no método de camadas, colocando um canto e depois um meio. Aqui é tudo de uma vez. E aqui no F2L intuitivo você vai ter que fazer isso, mas sem nenhum algoritmo. No F2L normal tem um algoritmo para cada caso possível de F2L. Aqui o seu objetivo vai ser juntar essas peças sem nenhum algoritmo. Por exemplo, essas duas aqui eu vou ter que de alguma forma juntar elas e encaixar no lugar certo. E os dois melhores jeitos de fazer isso são, primeiro usando pesca, em que eu coloco o canto aqui na frente, pode ser na direita ou na esquerda, e o meio lá atrás, só que aqui em cima as cores tem que estar invertidas. Aí é só fazer o pesca e juntar. Também funciona aqui na esquerda. As cores estão diferentes. Canto aqui na frente, meio lá atrás, é só eu juntar. E o outro é juntando mesmo as duas peças. Aí eu posso colocar de vários jeitos. Posso colocar assim. Posso colocar assim. Posso colocar assim. Você que vai escolher. Gente, estava editando o vídeo e eu percebi que a explicação que eu dei aqui no vídeo não ficou muito boa. Então eu refiz. Estou gravando esse áudio aqui e vou colocar no vídeo. Aqui eu vou dar alguns exemplos de resolução de F2L. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os cubos e resolver os casos. Primeiro mostrar os dois básicos que eu ensinei. E depois mostrar mais três cubos, resolvendo todos os quatro pares de F2L. Para fazer isso, eu vou pegar esses quatro cubos aqui. E esse que eu estou usando também. Vou embaralhar e fazer aqui alguns exemplos. Aqui os casos são. Esse aqui é o caso de pesca normal. Aquele que eu já mostrei. O canto aqui na frente e o meio lá atrás. Com as cores invertidas. Aqui, aquele outro caso que eu mostrei. Das duas peças juntas. Aqui eu tenho um caso de o canto está em cima. E o meio está na camada aqui do meio. Nesse daqui tem o contrário. O canto embaixo e o meio aqui em cima. E aqui estão os dois na camada de baixo. Começar com o mais simples. Esse daqui. Que é só fazer um pesca. Ele pode acontecer de cada um dos lados. Mas você tem que saber identificar ele. Porque normalmente os casos vão ser reduzidos para esse caso aqui. Então é só eu localizar onde está o branco. Colocar ele para o lado. Se ele estiver assim está errado. Se estiver assim está lá atrás não está errado. Assim também está lá atrás está errado. E assim ficou certo. Lembrando que os dois tem que estar na camada de cima. E as cores tem que estar ao contrário. Eu vou colocar o canto em cima do lugar que ele tem que ir. Ou seja, nessa posição aqui. E fazer um pesca. Do lado que ele tem que ir também. E pronto. Já coloquei. Se estiver na esquerda. É a mesma situação. As cores estão diferentes. Então. Eu só fazer um pesca. Do lado que ele tem que ir. Agora aqui no próximo caso. Tem essa barrinha. Esse bloquinho aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o canto em cima de onde ele tem que ir. Ele tem que vir aqui embaixo. Então eu vou colocar ele aqui em cima. Mas agora eu vou pôr ele para a minha frente. Lembrando que os dois tem que estar formando um bloquinho assim. E eu vou fazer um Sledge Hammer. Para quem não sabe. Esse é o Sledge Hammer. É claro aqui do lado. Que o canto vai. Se ele estiver. Aqui na direita. Eu faço. Na direita. Esses são os dois casos básicos. Todos os casos vão ser reduzidos para esses casos aqui. Então. É bem importante você saber. Identificar esses dois casos aqui. Agora eu vou dar alguns exemplos de casos aleatórios. Como eu resolvo. E esse caso aqui. A maioria das pessoas que resolvem por F2L intuitivo. Não sabe. Então eu não vou usar o algoritmo para ele. Eu vou fazer como se eu estivesse. Inventando o algoritmo agora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar. Primeiro. Esse parzinho que eu acabei de fazer. E agora. Eu vou separar ele. Porque já está na posição do pesca. Aqui como dá para ver. O meio está lá atrás. O canto na frente. E as cores estão diferentes aqui em cima. Então. Como ele já está em cima do lugar que ele vai. É só. Eu fazer um pesca. Que ele já entra no lugar certo. Bem simples esse caso aqui. Vamos usar mais esse exemplo aqui. Aqui. E aqui. Quando está assim. Também é bem fácil. O canto está embaixo. Então é só eu colocar. Já na posição certa. Para fazer o pesca. Deu para ver aqui. Opa. Assim. Se eu colocar desse jeito aqui. Vai ficar errado. Vai ficar um. Aqui na frente. O canto aqui na frente. E o meio lá atrás. Mas as cores estão iguais. Isso não pode. Então. Eu vou tirar ele. Já na posição certa. Para fazer. O pesca. Esse par aqui. Já está pronto. Então eu posso tirar. E colocar no lugar certo. Desse jeito. E esse par aqui. É muito legal. Porque ele já está invertido. Então. É só. Trocar essas duas peças. Que. Já fica pronto. Eu vou abaixar aqui. Levantando aquele par errado. Agora. Esse meio que está aqui na frente. É só eu jogar ele lá para trás. Está ali. E subir de novo. O que eu fiz aqui? As cores já estão opostas. Então é só colocar. Uma aqui na frente. E outra lá atrás. Eu abaixei. Coloquei lá para trás. E subi de novo. E agora. É só colocar. Esse caso aqui. De novo. É só eu colocar. Ele na posição certa. Para o pesca. Ou. As peças. Unidas aqui. Eu posso fazer aqui. Tanto um. Assim. Quanto. O outro. Assim. Gente. Isso aqui. Você vai ter que aprender com o tempo. Não é. De uma hora para a outra. O que acontece. Você vai treinando. E vai melhorando. Cada vez mais. Os algoritmos. No começo. Você vai fazer muitos movimentos. Para encaixar. Um par só. Mas. Conforme você vai treinando. Vai melhorando. Esse aqui. Mesma coisa do que aquele outro. Só. Deixar na posição certa. E encaixar no lugar certo também. Aqui eu vou passar uma técnica para vocês. Que é. Quando está. Os dois juntos aqui. Quando eles estão juntos. Mais. Não tão certos. É bem legal você separar. Separei. E pode ser que ele fique certo. Conforme você for treinando. Você vai perceber. Que tem casos específicos. Que os movimentos deixam certos. E tem uns que você tem que arrumar. Por exemplo assim. Então. Você vai treinando. E melhorando. Como eu já falei. Várias vezes. Aqui. Como eu já falei também. Quando ele está embaixo. É só você colocar na posição certa. Para levantar. E os dois ficarem certos. Último exemplo aqui. Vamos fazer de novo. Primeiro com. O. Verde e vermelho. Nesse caso aqui. Também eu posso fazer. Tirando. Aqui. E colocando. No lugar certo. Esse daqui. De novo. Aquele mesmo. Que eu falei. É só eu separar os dois. Então. Está do jeito aqui. Eu vou esconder. O meio lá atrás. Tirar o canto. E quando eu voltei. Já ficou certo. Aquela posiçãozinha lá. Assim. Esse daqui. Assim. Tirei. Daqui de baixo. Separei. Então assim. Ó. Aqui. Cor diferente. Posso encaixar. E. O canto está aqui embaixo. De novo. É só eu colocar. Na posição certa. E gente. Eu acho que com. Esses exemplos aqui. Já deu para entender. Como é que funciona. E também. Já dei alguns exemplos bons. Que vão te ajudar. A poupar um pouco de tempo. Quando você estiver aprendendo. F2L intuitivo. Então. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida aqui. Nos comentários. E. Tchau. 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 Tchau.